Olá, meus queridos amados. Eu tenho uma mensagem para vocês que eu vou ler aqui do site www.askangels.com que é uma mensagem muito bonita e gostaria de compartilhar com vocês. E ela fala assim, libere o medo na luz e volte ao amor. A cada momento, temos a opção de nos mover na direção do amor ou do medo. O amor é o caminho para experimentar os reinos divino e angélico e para viver a vida com maior paixão, vitalidade e propósito. O medo nos move na direção oposta. Todos vivenciam o medo em momentos difíceis na vida da Terra. Afinal, vivemos em um mundo onde a dualidade está presente. A dualidade é o contraste que experimentamos na vida, a oscilação entre o amor e o medo. Ao aprender a liberar o medo e a viver com o amor a cada momento, podemos verdadeiramente alcançar nosso pleno potencial como seres espirituais iluminados na forma física. Este é o caminho mestre, escolhendo o amor a cada momento. Com prática e persistência, trilhar um caminho de amor é possível. E ainda assim, o medo atormenta a vida de tantas pessoas. O medo pode nos impedir de seguir nossos sonhos, expressar a luz de nosso eu autêntico. E quando não é controlado, pode causar doenças. E pode se manifestar na realidade de todos os tipos de maneiras desafiadoras. Temos o livre-arbítrio para escolher e experimentar o amor, mas nem sempre é fácil. A boa notícia é que os anjos estão sempre à disposição para ajudar aqui no físico. Chamar os anjos para obter ajuda para liberar o medo e retornar ao amor é uma das melhores maneiras de começar a aproveitar a ajuda angélica disponível para você. Os anjos não são apenas incríveis em ajudá-lo a fazer essa mudança. Mas ao fazê-lo, ao permanecer presente no amor, a orientação, a cura e a sabedoria dos anjos se tornam cada vez mais disponíveis. Então, já que a gente está falando de anjos, a gente vai fazer uma pequena meditação para eles e que você pode encontrar no site www.ask.angels.com E o nome dessa meditação é Voltar para o Amor. Eu faço aqui com vocês, daqui a pouco. Até logo.